Pessoal, boa tarde. Renato Cruz, do Sindaco, do Fórum Penitenciário Permanente. Como nos falamos pela manhã, foi aprovada na CCJ a PEC da Polícia Penal. O relator, delegado Linho, conseguiu a aprovação da grande maioria. E temos uma ótima notícia. Continuamos aqui na LESP e recebemos agora, neste momento, a notícia de que amanhã, dia 23, será votada em dois turnos a nossa PEC. 16 horas e 17 horas, primeira e segunda chamada. Portanto, convoco todos os policiais penais do Estado de São Paulo para juntos entrarmos nesse momento histórico que é a aprovação da PEC da Polícia Penal. Eu já estou aqui no gabinete do nosso deputado estadual, Alexandre Pereira, do Solidariedade, pedindo o apoio do deputado, da bancada e dos colegas para essa votação histórica que vai acontecer amanhã aqui na LESP. Portanto, convocamos todos os policiais penais do Estado de São Paulo para esse momento da nossa carreira policial. Um forte abraço desse amigo Renato Cruz. Encontramos com todos vocês amanhã aqui na LESP, à tarde. A LESP, à tarde, a LESP, à tarde.